Eu acho isso positivo, porque quando eu estreei também, peguei um cara duro, né, que é o Yuri Marajó, o cara que já tava vindo aí bem dentro do UFC ali, então depois quando eles começaram a atacar ali, queria que eu pegasse o Shed Man, eu fiquei muito feliz com a oportunidade, só que, pô, tive a lesão do ombro, então não deu, né, e depois disso, agora queria que eu enfrentasse o Gambura, só que o Gambura que se machucou, eu vou pegar o Nick Land, que tá entre os 10 top, então pra mim isso daí é muito bom, tá pegando os cara que já lutaram bastante, né, já disputaram cinturões, então eu fico muito feliz por ganhar essa oportunidade aí pegando os cara top. É, eu, tipo, eu tento evitar ao máximo até, tipo, cair por baixo, né, que eu sei que a luta ali eu já tô perdendo, vou ter tomado a queda, então eu sempre tento, sempre impor o meu ritmo, né, minha opção ali de jogo, né, sempre tá pressionando o tempo todo o meu adversário, tá, tentando botar ele de costas no chão o tempo todo ali pressionando, pressionando até tentar arrumar uma finalização. E, mas, se eu cair por baixo ali, é, vou me sentir bem, tô trabalhando o meu jiu-jitsu pra isso, mas eu vou fazer o máximo pra não cair por baixo, que eu sei que ele abafa bastante também, mas vai ser uma disputa dura, que eu tô treinando bastante o S e tô confiante também no meu S. Eu não tinha conhecido, não tinha seguido muito o Nick Nenis, né, então, quando eu vi ele fazendo aquele jogo ali com o Diego, o Diego conseguindo fazer nada ali, é, me surpreendeu um pouco. É, eu vi que ele troca um pouquinho e sempre tá ali buscando, é, pra colocar pra baixo, né, sempre pressionando o tempo todo, indo pra frente o tempo todo, pressionando, pressionando, então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso aí, trabalhar o boxe na distância, bater e sair, né, e quando der surpreender também. Então, em BH é porque eu desço muito de piso, né, eu venho de 8x2, é, me sinto bem nessa categoria, me fico forte, mas tipo, a bater o peso assim, eu fiquei, me senti um pouco perrengue mesmo, é, me senti, foi, foi difícil ali bater o piso, mas, pô, graças a Deus deu tudo certo, é mais quando tá nas últimas mesmo, o lance da banheira que todo mundo já conhece, né, então, a banheira, acho que é, 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 que deixa a pessoa um pouco mal, né, você já tá muito debilitado, e entra na banheira quente, então, aquilo já te deixa mais mal, e, pra essa, agora, eu tô tentando, tipo, ficar, manter meu peso ali em 80, por aí, pra poder ficar até um pouco mais rápido, né, eu quero poder ficar mais rápido nessa luta, pra não poder deixar o Nick Lens me encontrar ali. Então, é, treino muito com o Pirata, né, que hoje é, ele é técnico da seleção brasileira de Wesley, né, e também a gente treina com o Pedro Cubano, né, são os dois aí que tá, que puxa o treino de Wesley da galera aqui da Nova União, e eu comecei a gostar muito, né, cara, porque o Wesley ali, você é a base, você vê onde você vai ficar, se é no chão ou no alto, pra não ser quedado e que dar, então, o Wesley meio que é a base, é o meio de tudo ali, entendeu? Então, eu comecei a me interessar mais e mais pelo S por causa disso também. Música Música